Eu não sei que lado é pior. Deve ter 50 centímetros essa função. Fora isso, né? Calçadas da Vila Olímpia. Olha isso. Calçadas da Vila Olímpia. Vila Olímpia. Calçadas da Vila Olímpia. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no paraíso. Uma zona sombreada, agradável. Vocês são os construtores de praças, Roberto. É, mini praças. Mini praças e maxi calçadas? Maxi calçadas. Essa aqui não é exatamente uma calçada típica da Vila Olímpia, né? É larga e ela chega justamente nessa praça, que é um espetáculo. Esse projeto é um projeto, vamos dizer, precursor do que é o plano diretor hoje. Do que é o zoneamento atual, de abrir as áreas verdes, não ter muro. O curioso é que nós implantamos aí um restaurante no centro dessa área verde, que é um negócio bacana. Você não está na Vila Olímpia e, ao mesmo tempo, você está num restaurante que é um parque, você sai dali e volta para a urbanização. Ou seja, é uma proposta urbanística. Fruição, circulação de pedestres, áreas comerciais. A legislação tinha muitas incoerências, né? Eram processos difíceis de a gente conseguir, principalmente essa questão de fruição e comércio no térreo. E, de uma hora pra outra, a legislação não só permite essa área no térreo e, se você fizer isso, você ainda ganha bônus para construir mais em cima. São extremos, a gente entende que a legislação muda ao longo do tempo e que você precisa acompanhar essas mudanças. É o nosso trabalho de ir compondo a cidade através de pequenos pedaços e tirar o melhor proveito daquela experiência, daquela oportunidade que a gente está tendo ali. A ideia de que os térreos dos prédios sejam praças de acesso sempre prevaleceu nos projetos do Átrio. E os empreendedores gostavam dessas ideias. Então, tivemos bastante sinergia nos processos de criação desses projetos, principalmente com o conceito de incorporar as áreas semi-públicas nos pavimentos de térreo. É uma delícia você chegar num edifício que te dá boas-vindas, né? Não tem dúvida. Não só pela experiência de você circular, né? Mas pelo impacto que eu digo na própria rua, na própria cidade, no entorno. Esse aqui é o primeiro, é dos anos 90, eu acho. 1990. Mas esse respiro já estava aqui. Fora e é dentro. E aí, o Átrio é um pouco isso aqui, ó. Criar esse vazio. Essa história de Átrio, ela foi se transformando ao longo do tempo. Mas em todos eles, a calçada cresce pra dentro do lote. Esse aqui é o Átrio 9, já é mais recente. E tem um mega jardim na calçada. Um banco. Sol que entra. Você pode entrar, ninguém vem falar com você. Porque nem parece que você está naquela confusão da Vila Olímpia, né? É difícil ter essa consciência. A interação entre o semi-público e o público. É uma batalha que você tem que fazer dia a dia. Sempre foi um ponto importante. Todos eles têm essa preocupação com o espaço semi-público. O projeto tem uma responsabilidade com o entorno também. Então, na medida que ele pode ser um elemento, um agente de melhoria desse espaço, mesmo que seja pequeno ali no entorno, se você colecionar vários projetos com essa preocupação, você vai ter um contínuo bem mais resolvido. Eu queria te mostrar um aqui. É. Ali na Rua do Roste, muros extensos com aquela calçadinha. Quer dizer, aqui tem uma questão de insegurança, de opressão, de você andar numa calçada de 50 centímetros ao lado de um muro de quanto? Cinco metros? Poderia ter havido, nesse caso, uma gentileza urbana de ceder um metro que seja, um metro e meio de calçada para melhorar um pouco essa experiência. Isso foi uma obsessão nossa de fazer a ligação transversal das quadras. Convencer os condomínios a ter essa ligação. Tem esse lugar aqui, é uma passagem. E as pessoas usam de atalho, porque a quadra é longa e, ao invés de você ir até o fim da quadra, você pode passar por aqui. Anoatron 2. E dá na Rua Helena. E durante o dia, a segurança é exatamente por causa da circulação de pedestres que acontece ali. Mas, no caso de vocês, sempre foi na base da negociação, então sempre foi uma conquista? Foi. É. Ah, era um parto. Todas essas negociações, essa coisa de ligar lote com lote, rua com rua, sempre foi um parto. Às vezes você tomava um gongo no meio da... Muitas vezes a gente tomava um pau. Isso não quer dizer que não tinha briga. A gente tinha briga e perdia. Mas, tudo bem, faz parte do jogo. Para nós, essa nova lei que favorece as calçadas de 5 metros, pô, isso é uma dádiva. Porque nenhuma cidade merece ter as calçadinhas aqui da Vila Olímpia. E a ideia do pedestre ser o centro do show, né? E não o automóvel. Da vida, né? E não o automóvel. E não o automóvel. Obrigado.